Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu te convido a passar um dia comigo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós temos vídeo duas vezes na semana. Então ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E faça com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube, certo? Bom, no vídeo de hoje eu te convido a passar um dia comigo. Mas eu não vou te levar pra passear em nenhum lugar. Não vou te levar, infelizmente. Nesse vídeo eu te convido a acompanhar comigo um por trás das câmeras. O meu processo de edição e upload dos vídeos aqui do canal. Eu mostrei pra vocês onde eu edito os vídeos, como eu edito os vídeos e também eu mostrei o processo de fazer upload dos vídeos aqui pro canal em português e alguns também pro canal em inglês, certo? Como é que eu gerencio todo o processo na gravação, edição, fazer os uploads, enfim. Eu mostrei tudo isso pra vocês nesse vídeo. Eu já antes de começar de te levar comigo pro de trás das câmeras, eu já te peço desculpa porque esse vídeo ficou longo. Então, pega a pipoca, pega o salgadinho, pega o snack que você quiser, pega um café, uma água, um suco, o que você quiser e vem passar esse dia comigo. Bom, agora eu te convido a ir comigo pra trás das câmeras. Então, pessoal, como que eu edito meus vídeos, tá? Eu descarrego tudo aqui no meu computador, primeira coisa, tá? Descarrego todos os vídeos no computador e coloco nessa pastinha aqui, ó, vídeos para editar. Aqui estão todos os vídeos que eu tenho pra editar nesse momento, tá? Aí eu venho e abro o meu Filmora Pro, que tá aqui na barra de trabalho, né? Já abri no caso. Eu uso o Undershare Filmora 9 e arrasto o vídeo pro Filmora, tá? E aí solto ele aqui em cima. Tá exportado já. Aí eu venho nessa caixinha preta e dou dois cliques pra ele abrir uma pasta chamada vinheta, que é a que eu já linkei aqui. Aí eu vou escolher aqui a vinheta que eu preciso e o final que eu preciso. Então, eu preciso da vinheta em português e depois... Geralmente eu faço isso junto, mas agora eu tô com a mão ocupada, então eu faço isso separado. E aí eu pego as redes sociais, tá? Aí eu venho e puxo o vídeo pra cá. Ele vai perguntar se eu quero alterar, eu digo que não. Mas você pode dizer que sim, se você estiver usando Filmora. Aí ele vai abrir, vai carregar, né? E aí eu sempre puxo essa barrinha pra cima pra aumentar o som, tá? Esse aqui é o vídeo bruto que deu... 25 minutos o vídeo bruto, tá? Mas isso vai dar pelo menos uns 15 minutos de vídeo editado. Então, eu venho, eu espero ele carregar. Aí eu corto, coloco a vinheta e aí eu vou cortando. Aí onde eu preciso e quero fazer algum efeito, alguma transição, eu venho aqui, ó. Aqui são os efeitos, ó. São os efeitos de água, de luz diferente, preto e branco, enfim. Azul, se eu quero dar alguma ênfase, fazer algum parênteses, algum disclaimer. E aqui são as transições que eu uso, ó. Essa aqui é mais de festa, essa aqui que eu usei muito no carnaval. Aqui outras coloridas. A que eu tô mais gostando ultimamente é essa aqui, ó. A de trocar de tela. Então, essa que eu tô usando mais. Mas aqui no slideshow tem muito mais legal, tá? Tem outras muito mais legais. Se eu quero botar música, eu venho aqui em áudio. Já tem umas músicas pré-selecionadas aqui, né? Do próprio aplicativo. Do próprio editor. Aí eu escolho a que mais se adequa. Ou então, eu vou em mídias de novo. Clico aqui de novo. Vou pra área de trabalho. E clico na música do Vaidade Orgânica. Ó, na páscoa aqui do Vaidade. E aí tem músicas blog. E aí aqui tem as músicas que eu uso. Tá? Algumas são do YouTube mesmo. Outras são de um outro editor que eu usava. E também tem os efeitos. Se eu quero alguma coisa. Tipo, agora eu cliquei num cartoon. Mas enfim, não vou usar hoje. Aí eu escolho aqui. Aqui tem os efeitos, né? Trilha de riso. De viva. De rir. Se eu quero. Enfim. Então, esses são os efeitos que eu tenho pra usar. Ó, aqui já abriu o som. Tá? Já carregou. Então, como eu sei que aqui é o único... É o primeiro momento que eu tenho som. Então, eu já deslizo a barrinha daqui. Diretamente pra cá. Aqui é o começo do meu vídeo. E eu venho aqui nessa tesourinha. Que aí pra vocês tá parecendo um xizinho. E corto. Aí aqui eu excluo. E já vai... Sumir. Tá? Daí... Eu venho, trago essa barrinha pra cá. De novo. Lembrando que... Ó, vou ter que cortar de novo. Lembrando que eu faço isso tudo com fone de ouvido, tá? Então, não é muito interessante essa parte. Pelo menos pra quem assiste, né? Eu amo. Ó. Essa é a abertura. Aí aqui eu corto de novo. Mas eu não vou excluir. Eu vou inserir a vinheta. Do canal. Ó. Inserir. E assim eu vou fazendo. Até o vídeo acabar. Pedido pra se inscrever. Pra compartilhar nas redes sociais. Mais... Aí aqui começa o vídeo de verdade. Tá? Então eu vou editar o vídeo. E já já eu mostro pra vocês quanto tempo ficou esse vídeo bruto de 25 minutos. Quanto tempo ele ficou editado, tá? De 25 passou pra quanto? Já já eu volto. Aqui que eu até falei que eu tava colocando o dosador no... No meu nariz. Eu vou colocar um elemento. Que é esse emoji aqui. Lindo, tá? Aí eu puxo ele de lá pra cá. Aqui pra baixo. E aí eu dimensiono ele pra pequenininho. Ó. Bem pequenininho. Só pra ficar aqui no cantinho. Pra rir mesmo, né? Tá? Tá engraçado. Não sei se é aqui. Vamos ver se é aqui. Eu acertei o local. É mais pra cá que ele tem que entrar. Eu poderia ter posto aqui também aquele efeito de risos. Tá? Mas eu não quis colocar. Porque como é uma resenha... Eu preciso manter uma... Uma postura mais... Séria. Então... Eu não quis colocar. Daí eu só coloquei o emoji de riso. Tá? Mas aqui no efeitos... No elementos... Desculpa, gente. Você consegue botar muita coisa. Tem os emojis. Aí tem números... Tem setas... Que nem se eu quero indicar, assim... Ó, tem outros elementos aqui. Tem setas. Se eu quero indicar... Ah, o link pro vídeo tal... Tá nos cards. Aí eu coloco uma seta. Tem um aqui que eu uso... Quando funciona mesmo. Que é... Que é... Cadê eu aproveito? Encrachar... Aproveite. Esse aqui eu coloco... Quando... Quando eu faço funciona mesmo. Se o produto tá aprovado... Ou não. Tá? Ó, aproveite. Aproveite. Que é aprovado em inglês. Tá? Infelizmente não tenho o... O reprovado, mas... Enfim... Aí tem o organic... Se eu quero colocar... Popular... Premium... Ah... Enfim... Algumas coisas a mais. Tá? Ah... Aqui tem o desenho à mão... Tem borboleta... Tem ideia... Ah... Esses eu nunca usei, confesso. Tem plaquete... Tem uma vez que eu usei... Ah... Pena... Tem essa de faixinha... Enfim... Tem o tutorial... Que são as setas... Tem esses... De web... O... O like... O clique aqui... Essa seta também que eu uso... Algumas vezes pra... Pra indicar... Link... Ah... Coraçãozinho... Enfim... Ó... Ó... Tem várias cores também... Tá? E aqui tem os... Pacotes que eu... Que eu... Baixei... São os emojis... São os sancionais... Ah... O que mais? Tem evento especial... Que é... Aniversário e carnaval... E a gente tá chegando agora... A gente... Na época que vocês vão ver esse vídeo... A gente já passou... Mas na... Agora que eu tô editando o vídeo... A gente tá chegando no carnaval... Tá? Então eu não tô ficando louca... Então eu baixei algumas coisas de carnaval... Aí viagem também... Só que viagem só tinha de Paris... E eu nem gosto, né gente... Eu nem gosto da cultura parisiense... Gente... Eu amo... Então... Baixei algumas coisas aqui... Louvre... Ah... Arca do Triunfo... Torre Eiffel... Torre Eiffel... Bulldog francês... Aquela motoquinha que eu esqueci o nome... Tem Marriage... Que é o peco de casamento... Que eu baixei... Pra pegar umas coisas que eu não... Na verdade eu achei que eu posso usar e... Não uso tanto assim... Aí tem o de amor... Tem o de jornada... Let's go... Back animado... Que isso aqui faz... Tem algumas... Alguns movimentos... Também... Mas eu nunca usei... O desenho a mão que eu mostrei pra vocês... O tutorial... Enfim... Eu já mostrei todos pra vocês, né... Enfim... Animal de estimação... Olha esse... De cachorros... Gatos... Enfim... Esse aqui eu nunca usei... Confesso... E aí tem o de emoji... Que eu não uso... Porque eu prefiro o outro lá... Que é mais fiel... Do que esses aqui... Tá... Então... Esses aqui... Enfim... Eu não usei... Bom... Mas eu vou terminar de editar esse vídeo aqui... Já mostro... Pra vocês como ficou... Bom... Agora eu preciso pegar uma imagem... Então eu vou aqui na... Na cartela das imagens... Vou pegar essa imagem aqui... Que é da cartela de cores da base... E vou puxar do mesmo jeito que eu puxei pra cá... Tá... Eu já puxei ela aqui... E já inseri ela aqui no vídeo... Eu vou inserir de novo... Pra vocês verem agora... Ó... Puxei a... A... Volto pra cá... E aí eu vou inserir... Aqui... Tá... Eu vou ter que gravar um... Voz off... Dessa... Imagem aqui... Porque eu falei que são cinco cores... E não... São seis... Antes que vocês pensam que eu não sei... Tá... Eu vou ter que gravar um voz off... Então... Se liga aí como é que eu faço... Eu venho aqui... Em gravar... Gravar voz... Tá... Tá pegando aí... Tá... E aí... Eu clico nesse microfone aqui... Pra dar o start... Aí vem... 3... 2... 1... Ó... São seis cores... Que compõem a cartela de cores... Dessa base... Todos... Girando em torno de tons... Claros e médios... Nenhum... Para cores... Negras retintas... Ou para tons... Am... Albinos... Tá... E aí... Se eu aceito a... A gravação... Eu clico em ok... E aí... Agora eu vou ver como ficou... Se ficar legal... Eu deixo... Se ficar ruim... Eu gravo de novo... Ó... Aqui eu preciso... Cortar... Aí eu seleciono... A gravação... E corto aqui... Do mesmo jeito que eu corto... A trilha do vídeo... Tá... As... As cenas do vídeo... Ó... Aí aqui acabou... Corto de novo... Oh... Sorry... Ó... Aqui acabou... Aí eu seleciono... Corto... Excluo... Aqui deu um hiato... De tempo... Eu corto também... Um pouquinho... Aí corto aqui... Aqui cortou junto a imagem... Mas não tem problema... A gente coloca... Aqui... Eu posso até tirar isso aqui... E aí... Diminuo pra bater... Gravação com gravação... Tá... E é assim que eu faço... Voz off... Tá... Bom... Eu já terminei de editar o vídeo... Esse vídeo tava com 25 minutos e alguma coisa... E ficou com 20 minutos e 37 segundos... E agora que eu terminei de editar o vídeo... O que que eu faço? Eu venho aqui nas redes sociais... É o videozinho onde eu coloquei as minhas redes sociais... E coloco aqui no final do vídeo... Como deu 20 minutos e 37... Eu acho que eu vou colocar... Pra 45 segundos... De repente... Talvez... Ó... Terminei com 45... Com 20 minutos e 45 segundos... Eu sempre gosto... De terminar com... Número arredondado... 40 segundos... 45... 50... Enfim... Números arredondados... Tá... Pra ficar melhor de subir... Então... Esse vídeo aqui ficou com 20 minutos e 45 segundos... Que foi o que vocês viram... Já no canal... Tá... Agora... Eu terminei de fazer o projeto... E aí... Eu clico aqui ó... Exportar... Tá... Aí... Eu cliquei... Aí vai aparecer... Uma caixinha aqui... Aí eu boto o nome do vídeo... Resenha... Underline... Base... Underline... Dermosa... Só que como eu não vou conseguir colocar extrema... Eu coloco... Assim... D... Dermosa... D... Dermosa... Ok... Aí aqui em configurações... Resoluções... Aí tem aqui configuração... Aí... 19... Ah... 1920... E... 1980... Que é HD... Tá... Aí eu tenho... Full HD... E 4K... Se eu colocar 4K... Que são 25 frames por segundo... Ah... Ele vai demorar... Rios pra exportar... Então eu coloco... HD somente... Porque daí ele não demora... Tanto pra exportar... Ok... Clico em OK aqui... E clico em exportar... Aí vai exportando... E aí... Quando estiver pronto... Vai... Ficar aqui em 100%... E vai me dar um... Barulhinho... Que é um lembrete sonoro... Pra... Informar que já tá pronto... Esse vídeo pra exportar... Tá... Ah... Em dias... Ah... Que eu consigo render... Eu consigo renderizar... Exportar... Num... Entre... Numa média entre... 4... A 5 vídeos por dia... Tá... Eu ainda tenho... Aqui... Em vídeos pra editar... Eu ainda tenho... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito vídeos... Pra exportar... E o que que eu faço... Pra me organizar melhor... Eu tiro o vídeo do... Do... Do celular... Que eu gravo com o celular... Pra quem não sabe... E... Coloco os assuntos... Né... Por exemplo... Esse aqui é... Treetop... Treetop... Pro canal em inglês... Esse aqui é uma... Comparação de... Highlighter, né... Que é iluminador... Pro canal em inglês... Ah... Esse aqui... É um outro vídeo que eu quero colocar no canal em inglês também... Esse aqui é canal em português... Que é resenha de um iluminador... Aí... Resenha do... Compact Powder... Resenha de... Foundation... Que é o mesmo dessa... Só que em inglês... Aqui... Resenha do iluminador... Que é o mesmo desse... Só que em inglês... Ah... Resenha de um outro produto também... Pro canal em inglês... Então... Assim... Tudo que é pro canal em inglês... Tá escrito... Identificado como... Inglês... Review... Produto... Ah... Desculpa que eu tô debaixo do ventilador aqui, tá gente... Por isso que tá balançando... Ah... Um vídeo aleatório... Em inglês... Então tá... Drugstore... Makeup... Product... Então... Drugstore... Então é... É em inglês... Ah... Comparation... Inglês... Treattop... And... Treatstop... Inglês também... Então tudo que... Que é vídeo em inglês... Tá com referência em inglês... Mesma coisa nos portugueses... Tudo que tá com referência em português... É pro canal em português... Aí eu venho aqui na minha... Na minha internet... Aí depois que eu... Que eu exportei todo aquele processo lá... Ah... Aqui... Finge que isso aqui já tá pronto, tá? Ah... Aí eu venho aqui na minha internet... E aí eu já tô aqui no... No canal do Vaidade Orgânica, ó... Aí não é aqui... É aqui... Ó... Canal do Vaidade Orgânica... E aí... Eu venho aqui... Em... Upload... Vídeo... Ou exportar vídeo... Se você colocar em português... Enfim... E aí... Eu coloco aqui em... Programado... Tá? Eu antes colocava em... Private... Mas agora eu tô colocando em... Programado... Por quê? Porque daí eu não preciso... Ah... Vir aqui no canal... E botar o vídeo como público... Por quê? Porque eu tenho dois canais, né gente? Então... Tem épocas que eu solto vídeo simultâneo... Como foi agora pro especial de carnaval... Soltei vídeo simultâneo... Então... Ah... Mais vale pra mim... Ah... Botar o vídeo... Programado... Do que... Botar vídeo... Privado... Só que eu tenho que vir aqui... Porque... Se acontecer alguma coisa... E eu não puder tá perto de um computador... Ou... Não conseguir fazer isso pelo celular... O vídeo já sai automaticamente... Eu só tenho que divulgar ele nas redes sociais... Certo? E outra... Ah... Esse vídeo aqui da resenha... Que tá exportando aqui... É um vídeo pra abril... Tá? É um vídeo de abril... Que vocês já viram no canal... Então... Ah... Como eu tô gravando ele... Como eu gravei ele... E editei ele em fevereiro... Pra abril... São dois meses... Tá? Vou virar a câmera pra conversar com vocês... Como... Ah... Eu tô fazendo uma barriga de vídeos, né? Que é uma margem de vídeos... De vídeos já gravados e editados... De dois meses... Um mês e meio... Dois meses... Então... Pra mim... É mais importante... É mais fácil... Na verdade... Não é mais importante... É mais fácil... Colocar o vídeo... Programado... Do que... Vídeo somente privado... Tá? Por quê? Porque eu não sei como vai tá a minha vida... Ah... Em abril... Tá? Quando esse vídeo for ao ar... Ou em junho... Quando esse vídeo que vocês também estão assistindo... For ao ar... Então... Pra mim... É mais importante... Colocar os vídeos... Já... Já programados... Pra eu não... Não... Precisar pensar... Ah... Eu vou ter que... Soltar vídeo... No canal... Tal... Tá? Então... Pra mim... É mais fácil... Eu começar a gravar... Uma barriga... E já deixar... Salvo ali... E programado... Do que... Ficar gravando por semana... E... De repente... Dá... Dá algum problema... E eu não consigo gravar... Durante aquela semana... Tá? Então... Por isso... Que eu opto sempre por... Ah... Gravar... Mais vídeos... Por vez... Como nesse caso... Do canal em inglês... Que eu gravei... Praticamente todo o cronograma... De uma única vez... Mas... Gravar... Uma boa margem de vídeos... Por vez... E já editar tudo... E programar... Do que... Ficar gravando... Semana a semana... Os quatro vídeos... Que eu tenho pra soltar... Então... Por isso... Tá? Bom dia... Bom... Hoje já é o dia seguinte... Do take... Que vocês estavam vendo aí... E... Ontem eu só consegui editar... Os dois últimos vídeos... Que eu... Tinha... Pro canal em português... Tá? Eu gravei... Quatro vídeos... Pro canal em português... Eu já tinha editado dois... E ontem eu editei os outros dois... Tá? Não consegui editar mais que dois vídeos... Porque eu tive reunião na rua... E eu precisei sair... Tá? Então... Parou por ali... Tá? Hoje... Eu vou começar a editar os vídeos... Do canal em inglês... E... É mais ou menos parecido... Tá? Eu vou... Mostrar pra vocês... Algumas coisinhas... Algumas partes... Certo? Então... O processo aqui é o mesmo... Tá? Eu venho aqui na pasta de... Vídeos pra editar... Escolho... O que eu quero aqui... Eu vou começar... Eu vou fazer pela ordem... Eu acho... E aí... Eu já abro o... O Filmora 9... Já pra... Pra deixar aberto... Mesmo... Tá? Aí... Eu venho aqui... Pego... O que eu preciso... Opa... Um vídeo só... Produção... Um vídeo só por vez... Produção... Né? Não dá pra editar dois... Três... Ao mesmo tempo... Aí... Eu venho aqui... Aperto... Dois cliques... Na caixa... Vai abrir as vinhetas... Na caixinha de vinhetas... E aí... Em vez de eu pegar... A vinheta 2020... Eu pego... Venet Organic Vinheta... Porque é a vinheta do... Canal em... Inglês... E em vez de eu pegar... A rede social... Eu pego... A social media... Que é... O final do meu vídeo... Em inglês... Certo? Então... Eu boto aqui... Na caixa... Para carregar... Clica na tela... Não... Obrigado... Subo aqui... Para aumentar o volume... Se o volume... Tiver muito... Muito baixo... O que que eu faço? Eu edito... O vídeo bruto... Deixo ele... Do jeito que eu quero... Em questão de corte... Em formatação... Tal... Exporto ele... Aqui nesse botãozinho... Exportar... E aí... Depois que a exportação... Tiver terminada... Eu venho... E coloco o vídeo... Já editado... De novo... No Filmora... Para aumentar o som... Tá? Não gosto muito... De aumentar o som... No ajuste... Porque parece que fica meio... Mecânico... Sabe? Eu não... Não curto muito... Então eu prefiro só aumentar o volume mesmo... Aqui... Como eu vou precisar de algum ajuste de luz... Eu vou clicar... No... Na tira do vídeo... Né? E vou vim... Nesse... Nessa paletinha aqui... Nessa paleta de aquarela... Que diz... Ajuste de cor... Avançado... Tá? E aí... Aqui tem temperatura... Matriz... Cor... Luz... Opa... É do lado... Eu vim nessa... Sombrinha do lado... Nessa setinha do lado... E vou abrir... Aqui... Eu... Aumento o destaque... Aumento as sombras... E aumento o branco... Eu vou sentindo o que que precisa, tá? E aí eu já coloco ok... E aí já dá uma clareada, ó... Então... Quando eu preciso acertar a luz... É isso que eu faço... Ou... Eu vim aqui em... Efeitos... Isso aqui... Esse aqui... É pra botar extorsão... De fácil... Ou de alguma informação... Então... É bem legal também... Melhoramento automático... Aí... Eu aplico em todo o... O filme... Ó... Como já... Deu uma diferença, ó... Aplica... Como se fosse um blur... Na... Na... No... No vídeo, né? Então agora eu vou editar... E... Já já... Eu volto pra conversar com vocês... Esqueci de dizer... Quanto tempo de vídeo bruto tem... São... Dezoito minutos e... Dezenove... Dezoito minutos e vinte praticamente, tá? É um vídeo de treetops... E treestops... Igual aqueles que eu faço aqui no canal... Só que... Em inglês... Tá? Porque eu quero... Trazer o treetops... Pro... Canal em... Inglês... Então esse é o primeiro vídeo... E... Aqui nessa barrinha, ó... Que eu acabei... Aumentando... Mas... Eu gosto de deixar aqui pelo meio... Um pouquinho mais assim... É o tamanho... Das ondas de... De áudio, ó... Aqui aumenta... Aqui... Pra cá... Aumenta... Ó... Tá vendo? Deixa eu deixar aqui... Ó... Tá vendo? Então ficou bem espaçado... E pra cá... Diminuir... Ó... Fica um frame só... Porque... Ficou bem... Achatado... A... A... Visão, né? Do... Do vídeo, né? E aí... Mexe diretamente com as ondas de som... Porque... A visualização das ondas de som, né? E assim... Fica mais normal... Ou pode fazer mais espaçado... Ou menos espaçado... Enfim... Tá? Então... Esse é o vídeo... Que eu tenho pra editar agora... Bom... Bom... Eu terminei de editar o vídeo... Primeiro vídeo em inglês... E agora... Que eu cheguei aqui no final... Que deu... Nove minutos e trinta... Eu vou pegar e vou arrastar aqui... A social media... E vou colocar no final... Aqui do vídeo... Ó... E aí... Eu vou fechar com... Nove minutos e trinta e cinco... Segundos... Na verdade... Isso aqui eu nem precisei cortar... Porque já foi direto... Tá? Aqui eu dei o restart... Sem querer... Mas aí... Eu terminei aqui... Botei a social media... Aqui que eu nem precisei fazer corte... E... Vou aqui em exportar... E aí é só... Esperar exportar... Ó... Deu... Nove minutos e trinta e cinco segundos de vídeo... Aqui pra exportar vai demorar... Mais ou menos uns vinte minutos... Então... Já já... Eu volto... Pra mostrar... Como é que eu faço... Pra... Pra pegar os vídeos exportados... Tá? Eu já mostrei ontem... Mas eu vou mostrar de novo aqui... Caso tenha alguma dúvida... Enquanto... Enquanto... O vídeo... Tá exportando lá... Eu venho... Aqui no... No meu... Caderninho... Que eu fiz... Eu peguei um caderno velho... Velho não... Mas... Que eu já tinha aí... E... Que eu não tava usando... E aí... Eu... Montei o calendário... Eu mostrei isso... No início do ano... Nos stories... Mas... Vou mostrar aqui... Botei aqueles calendários de supermercado... Que a gente ganha... Aqueles de bolsa... Sabe? De geladeira... Ima de geladeira... Botei aqui... Durante todo o... Que tem todo o ano... Na verdade... E aí... Aqui do outro lado... Eu vou montando... Os... Cronogramas de vídeo... Aí... O que que eu faço? Eu boto aqui... Gravação YouTube... E aí... Eu boto aqui... Todas as... Os temas... Que eu quero abordar... De vídeo... Ó... E aqui embaixo... Eu boto finanças do mês... Pra ter um controle... Do que que eu comprei... Ou não... Naquele mês... Tá? Então... Aqui tá... Os assuntos que eu queria abordar... Em fevereiro... Aí... Do outro lado... Eu boto aqui... Nesse lado dos assuntos... Eu botei... Hashtag... Gravação YouTube... Aí... Do outro lado... Eu boto... Hashtag... Cronograma YouTube... Aí... Eu boto... Os dias que... Eu tenho vídeo... Tá? Esse aqui é o cronograma de fevereiro... Que vocês acabaram de assistir no canal... Né? Quer dizer... Acabaram não, né? Estão nesse momento da gravação desse vídeo... Assistindo no canal... Então... Aqui tem todos os dias de vídeo... Do... Do... Dos canais, né? Aí... Eu boto do lado... PT ou IG... Que é português e inglês... Pra saber... Pra onde vai aquele vídeo... Tá? Então... E eu tento... Também... Escrever todos os vídeos... Inglês... Do canal inglês em inglês... E todos os vídeos do canal em português... Em português... Tá? Então... Pra ter essa separação... Então... Aqui fevereiro... Março... Eu fiz a mesma coisa... Aqui os temas... Que vocês já viram, né? Os temas que eu queria abordar... As finanças do mês... Quando eu não consigo abordar um determinado tema... Seja porque eu não achei... Seja porque eu não consegui cronograma... Enfim... Eu coloco aqui... Transferido... Tá? Porque daí eu já sei que eu posso abordar isso em outro momento no canal... Aqui o cronograma de março... Mesma coisa do... De fevereiro... Aqui eu ia fazer IGTV... Mas eu... Não sei o que aconteceu... Perdi o... O... Iconezinho do IGTV... Então... Agora eu não consigo exportar nada pro IGTV... E aí eu tô colocando no feed... Tá? Se você não me segue lá... Eu vou deixar o username aqui... É... Mas é... Arroba... Jennifer... Underline... Underline... Morchel... Então... Se você quiser me seguir lá... Você vai ser sempre muito bem-vindo... E aqui estamos... Abril... Que é o cronograma que eu tô fazendo... Nesse exato momento da gravação... Tá? Agora... Que vocês estão vendo esse vídeo... Eu possivelmente já tô fazendo o cronograma no segundo semestre... Mas... No momento da gravação desse vídeo... Eu tô fazendo o cronograma de abril... Aí o que que eu fiz? Eu já... Como eu gravei já todos... Eu já coloquei... Cronograma concluído com sucesso... Porque eu já gravei todos os vídeos... Só falta editar... E toda vez que eu edito o vídeo... Eu boto esse OK... Aqui esse... Check... Nos vídeos já editados... Ó... Tá? Agora... Por exemplo... Esse é o Treetop... Que ele tá... Aqui... Eu acabei de... De checar ele... Tá? Aí eu venho... Aqui de volta no computador... Vou... Na pasta... De vídeos pra editar... E confiro... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Tá? Pra editar... São cinco... São seis... Então... É... É isso que eu faço... Eu tento bater os vídeos que estão aqui... Com os vídeos... Na verdade eu tento bater não... Eu... Preciso bater os vídeos que estão aqui... Com os vídeos do cronograma... Tá? Então... Bom... Acabou de exportar aqui... Tá? Aí... O que que eu faço? Nessa mesma janelinha aparece encontrar alvo e fechar... Se eu tô... Já editando alguns vídeos... Aí eu só clico em fechar... Tá? Porque eu já tenho essa janela aberta... Mas como é o primeiro vídeo do dia... Eu vou clicar em encontrar alvo... Aí ele tá carregando... E vai abrir uma janela... Aqui... Ó... Só tem uma pasta... Vídeos para editar... E aí... Agora vai abrir... O input... Que é o vídeo... Que é onde estão os vídeos... Do Filmora... Já editados... Aí ele tá aqui ó... Já tá selecionado... Aí... Ó... Eu solto ele aqui... Tá? Aqui no... No... Vanity Organic... Tá sempre public... Public... Os... Os vídeos, tá? Eu venho... Em... Scheduler... Que é... Schedule... Schedule... I don't know... Eu não sei pronunciar isso... Que é o programado, né? De data programada... Daí eu abro aqui... E aí... Programo para a data que eu quero... Tá? E aí... Eu boto... Na... Numa playlist... Como não tem playlist de Treetop... Eu vou... Em... Criar New Playlist... E aí... Digito... Hashtag... Treetop... And... Treetop... Ou... Pode ser só... Treetop... Treetop... Que nem eu tenho na... No português... Mas eu quero... Uh... Dar uma diferenciada... Então vou botar o... And... Tá? Criar... E aí... Eu vou apertar aqui... Create... New... Create... Aí eu... Uh... Aí eu clico de novo em Create... E aí... Já vai aparecer lá... Treetop... Treetop... Eu vou aqui... No... Youtube... Studio... Sim gente... O canal é bem pequenininho ainda... Tem nove inscritos... Inclusive... Se você tá vendo esse vídeo... E quer se inscrever no Venet Organic... O link tá aqui embaixo... No box de informações... Tá? Abre o link que você vai... Conseguir ver... Certo? Aí... Agora... Enquanto tá carregando... Eu venho num vídeo... Que eu vou... Fazer aqui... Vou pegar a... A descrição... E vou colar aqui... E... Só fazer a edição... Hashtag... New... Top... Só espero que eu não me digite errado dessa vez... Top... And... Treetop... E... Stop... Aí eu vou trocando aqui... Tá? I'll show you... My... Favorite... Product... And... The... The... Product... Ops... The... Of... I... Don't like... Like... Oh... Oh... Droga... Já tá com uma mão só... Complicada... I don't like... Aí... Aqui tem as minhas... Os links, né... Link pro blog... Link pro Facebook... Link pro Instagram... Isso tudo tá na caixa de descrição, tá? Contato profissional... Isso tanto tá na descrição do canal em português... Quanto no canal em inglês... Então por isso que é importante... Abrir o box de informações... Que tá aqui embaixo... Tá? Pra ver os links importantes que tem aqui embaixo... Então... Quando tem tag... Eu... Coloco o link aqui no... Link pro blog... Eu coloco o link da tag... Com as perguntas... Então... Tem... Tem suporte aqui embaixo, tá gente? Então por favor... Abre sempre o box de informações... Quando vocês forem ver os vídeos... Certo? Beleza? Então eu vou terminar aqui de... De categorizar o vídeo... E... Já já eu volto a contactar... Bom pessoal... Espero muito que vocês tenham gostado de ver... Como é esse processo... Por trás... Das câmeras... Literalmente... O... Back... For... For... Channel... O... Backend... For... Channel... O... Por trás do canal... Como que o vídeo sai daqui... E chega aí... Né? Aí no seu computador... No seu celular... Enfim... Aonde você me assiste... Bom... Tem vídeos que são mais fáceis de editar... São vídeos mais curtinhos... Mais... Flops... Mais fluidos... Que não tem tanto corte... Tem vídeo que precisa de um pouco de mais... Carinho... Tá? Mais cortes... Mais edição... Enfim... E tem vídeos que eu consigo gravar... Em uma tarde... Por exemplo... Aí... No vídeo... Eu mostrei... Alguns vídeos pra vocês... E... São vídeos que... Eu gravei... Em sequência... Tá? Dos vídeos que eu gravei... E mostrei pra vocês... Eu gravei quatro... Em sequência... E depois eu gravei mais sete... Em sequência... Tá? Nem sempre eu consigo fazer isso... Então... A minha rotina é um pouquinho... Diferente... Nem sempre é igual... Um dia... Realmente não é igual ao outro... Como eu mostrei aí... Tem dias que eu consigo editar mais vídeos... Tem dias que eu consigo gravar mais vídeos... Tem dias que eu consigo editar menos vídeos... Tem dias que eu consigo gravar menos vídeos... Enfim... A minha rotina é diferente a cada dia... Tá? Mas... Tem muita gente que diz assim... A parte da edição... É a parte mais chata... Né? A parte... Chata... Do processo... E não... Pra mim não... Tá? Eu gosto tanto de editar... Quanto de gravar... E de produzir... Então... Se vocês gostaram desse vídeo... E querem um vídeo mostrando... Como eu produzo o vídeo... Ou seja... A pré-edição dos vídeos... Né? Porque eu mostrei hoje... A pós... Né? O trabalho pós... Gravação... Né? O fim de tubo... Se vocês querem... Um vídeo mostrando... O processo criativo... Dos vídeos... E... Como eu faço... O cronograma... De cada mês... Me deixem nos comentários... Que eu faço... Certo? Bom... Se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o seu like aqui embaixo... Que me ajuda... Muito... Na divulgação do vídeo... E do canal... E também pra que eu possa... Trazer mais vídeos... Como esse aqui pro canal... Compartilhe esse vídeo... Nas suas redes sociais... Pra que mais pessoas... Conheçam o meu trabalho... E façam com que a família... Do Vaidade Orgânica... Seja cada vez mais representativa... Aqui no YouTube... Comenta aqui embaixo... O que você quer ver... Nos próximos vídeos... Do Vaidade Orgânica... Que me ajuda... Muito na rotina de vídeos... Do canal... Tá? E faz com que o canal... Seja cada vez mais... Atrativo... E representativo... Pra vocês... Porque o Vaidade Orgânica... Foi feito... Pra vocês... E por vocês... Então... Me ajuda a fazer a rotina de vídeos... Aqui do canal... Me acompanha nas redes sociais... Principalmente no Instagram... Porque por lá... Eu mostro os livros que eu tô lendo... Os passeios que eu tô fazendo... Os produtos que eu tô testando... Eu mostro um pouquinho... Do meu dia a dia por lá... E papeio pelo Stories também... As minhas redes sociais... E as redes sociais do Vaidade Orgânica... Estão aqui embaixo... No box de informações... É só abrir o box... Que você vai ter acesso... A todos os links... E também no final desse vídeo... No box de informações... Também tem o link... Para o nosso canal... Em inglês... Então aqui embaixo... No box de informações... Tem o link... Para o nosso canal em inglês... Abre o box de informações... E clica no link... Que tá do lado da descrição... Link para o canal em inglês... Que você vai ser direcionado... Para o Vaidade Orgânica... Chegando lá... Se inscreve no canal... E ativa o sininho de notificação... Porque assim você tem a garantia... De receber 4 vídeos por semana... Sim... Nós temos 4 encontros no YouTube... Dois aqui no Vaidade Orgânica... E dois lá no Venente Orgânica... Certo? Todos os vídeos... Tem conteúdo... Informação... E responsabilidade... Tudo isso com utilidade pública... Obviamente... Então... Se você quer ficar bem informado... 4 vezes por semana... Não esquece de ativar o sininho de notificação... E se inscrever nos dois canais... Certo? Bom... Eu... Te vejo no próximo vídeo... Tchau!